Música Olá! Como foi sua noite de sono? Dormiu bem? Sabe por quê? Porque você não soube como escolher o seu colchão. Seus problemas acabaram! Siga as dicas da Proteche. Antes de comprar, pense. Como eu quero o meu colchão? Você é casada? Ah, já sei! Enrolada! Então, veja isso! Música 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 Atenção! A proteste adverte. Esses casos são válidos para casados, solteiros, enrolados, namorados, desquitados, divorciados, paquerados, noivos combinados, ligados a round-a-rounds. Vamos por partes! Colchões de mola têm boa firmeza e ventilação, porque o ar passa pelos espaços. Está vendo? Já os colchões de látex são uma boa para quem tem alergia. E ó, é importantíssimo trocar o colchão de posição periodicamente, viu? Porque ele deforma com o passar do tempo. A regra vale para todos os tipos de colchão. Se você tem problema de coluna, antes de comprar, consulte um ortopedista. Ele ajudará você a escolher o colchão mais adequado. Agora sim! Todos os serelepes com o colchão correto, hein? Então, que venha finalmente o sono dos justos. Que isso? Eu disse sono dos justos. Estão me ouvindo, não? Sono dos justos. Boa noite. Fica a dica para o teste. Música Pega o balde e taca nesse cara. Ai! Ai! Taca o balde. Ai! Agora eu estou tocando. Quem? Agora volta, poupada. Empurra ele. Vai empurrando toda a tua força. Isso! Música Pcraza! Pządo! Põe! 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 Põe!